E ele chegou, o Redmi 12 da Xiaomi, o smartphone mais vendido lá no site da Amazon. Então, se é o mais vendido, tem muita coisa boa que eu vou tratar com vocês no vídeo de hoje sobre esse smartphone aqui, um baita custo-benefício que você precisa se atentar a tudo que ele pode te entregar. Então vem comigo, que eu vou te contar tudo que você precisa saber desse carinha aqui, o Redmi 12 da Xiaomi. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, como eu já falei, trago para vocês esse super carinha. Eu estava muito ansioso para trazer esse carinha para vocês, porque é um baita custo-benefício, gente. Muito mesmo. E lembrando, link para a compra desse carinha está na descrição desse vídeo, com o melhor preço e o melhor frete para vocês, sem mais delongas. Bora lá então para o unboxing desse smartphone. Então, esse aqui é o Redmi 12 da Xiaomi. Essa versão que eu estou utilizando, 4 de RAM e 128 GB de armazenamento interno, fora que é um smartphone bonito demais, gente. Que aparelho lindo. Alguns aí confundem até com o iPhone, viu? Bora lá então. Vamos remover essa belezinha da embalagem. Aqui nós temos, eu já abri ele uma vez, tá? Então por isso que ele não está aqui dentro dos plásticos e tudo mais. Ele vem dentro dessa proteção aqui, tela de 90 Hz, acabamento premium. Temos aí 50 megapixels de câmera, bateria muito boa e outros detalhes que eu vou comentar com vocês, tá bom? Aqui temos o smartphone e olha que coisa linda, gente. Mas eu vou tirar a capinha porque vocês sabem, né? Olha isso aqui. Eu vou até colocar na câmera da frente. Olha a beleza desse smartphone. Olha esse módulo de câmeras, gente. Esse smartphone está muito bonito, muito, muito bonito pelo custo fantástico que ele está aí no mercado, gente. Não é a Amazon, tá? Enquanto isso, enquanto ele liga, vou colocar ele aqui para ligar para vocês. Vou deixar ele aqui de lado. Vamos comentar algumas informações com esse carinha aqui então. Então aqui na caixa nós temos uma capinha, né? Que ele já vem com uma capa inclusa. Vem aqui dentro, tá bom? Temos aqui a chavinha ajetura da gaveta de chips. Vamos remover aqui. E aqui nós temos os manuais, que é o padrãozinho da Xiaomi, tá? Esse carregador aqui é de outro smartphone, tá? Mas o padrão é esse, USB-A em uma ponta. E esse carinha aqui conta com carregador de 18 watts, tá bom? O cabo de conexão, que é esse aqui, é um cabo USB-A em uma ponta e USB-C na outra ponta. O que é o padrãozinho da Xiaomi. E os detalhes da caixa basicamente são esses, tá bom, gente? É isso que vai vir na caixa. Carregador, capinha, ele já vem com uma película pré-aplicada, né? Então, um smartphone bem completo, fechou? Vamos fechar a caixa aqui. E aqui está. Olha a beleza desse... Gente, esse módulo de câmeras, ele não é um módulo pequeno, tá? Ele é bem grande, por sinal. E a gente vai fazer teste de câmeras com ele, tá bom? Então, o primeiro detalhe que eu quero trazer pra vocês aqui é a beleza desse smartphone. Ele tem um designer muito bonito, uma traseira muito bonita, muito bonita mesmo. E é aqui uma traseira com a cor sólida, né? Ele não tem aquele efeito conforme você mexe ele, beleza? É uma cor sólida. Aqui, então, nós temos botão power e leitor de impressões digitais. Volume menos, volume mais. Aqui nós temos o sensor infravermelho, pra você controlar condicionado, televisão e muito mais. Mas, temos plug P2, ponto super positivo. Aqui nós temos gavetinha de chips, que inclusive eu já vou mostrar pra vocês. Porque senão depois eu esqueço, né? E aí vocês me cobram com razão. Aqui nós temos uma gaveta híbrida. Então, colocamos dois chips ou um chip e um cartão de memória, tá bom? Não é possível colocar dois chips e um cartão de memória, fechou? Aqui embaixo nós temos microfone. Temos também aqui entrada pra carregamento tipo C e saída de alto-falante, beleza? Esse carinha aqui, gente, ele conta com um sistema super fluido. Hoje, atualmente, na data de gravação desse vídeo, ele tá custando aí a partir de uns 900 a mil reais, tá bom? Mas, eu não gosto de falar preço nos vídeos justamente porque muda, gente, tá bom? Sempre recomendo você. Acesse o primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai conferir os detalhes desse carinha aí mais a fundo pra você comprar esse smartphone e verificar o preço no momento que você tá vendo esse vídeo, tá bom? Falando em tela, ele conta com uma tela de 6.79 polegadas. É uma tela LCD Full HD+, tá bom? Ele vem pesando aí 198 gramas. Em questão de poder de processamento, esse carinha vem equipado aí com o Helio G88, que por sinal é um processador muito bom, tá? Vocês vão ver no teste de games e vão ver também aqui, ó, no AnTuTu Benchmark, que eu fiz o teste aqui pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu abrir ele aqui. E esse carinha faz uma pontuação de nada mais, nada menos que 278 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Gente, se a gente for levar em conta o valor desse smartphone, ele tá com uma pontuação muito bacana. Te entrega fotos boas, te entrega qualidade de poder de processamento muito boa, te entrega designer muito bonito também, e também uma tela muito bacana aqui nesse smartphone, tá bom? Esse carinha então em poder de processamento tá tranquilo, vai te entregar uma qualidade muito bacana, tá? E agora vamos falar, eu já comentei com vocês sobre tela e também um detalhe extra é que esse carinha conta aí com uma taxa de atualização de 90 Hz. Então se você vier aqui nas configurações, se a gente vier aqui em tela, taxa de atualização, ele tem a opção de personalizado e 90 Hz, como vocês podem conferir aí na câmera de cima, tá bom? Ponto super positivo aqui pra esse smartphone, beleza? Outro detalhe importante que eu quero tratar com vocês, sobre o que que é, Gustavo? Câmeras, gente. É, eu não deixo de falar sobre as câmeras desse carinha. Esse smartphone conta com uma câmera principal de 50 megapixels, temos uma câmera grande-angular que é ultra-wide de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels, beleza? Temos aqui na câmera de selfie uma câmera de 8 megapixels. E gravação, Gustavo? Como é que tá? Faz gravações enquanto esse smartphone. Gravação de vídeo, ó, 1080 a 30 fps é o máximo que ele vai conseguir te entregar, como vocês podem ver aí, tá? Isso na câmera principal. Na câmera frontal, nós temos aqui o 1080p também a 30 fps. Então, tanto na câmera principal como na câmera frontal, 1080p é o máximo aí a 30 fps que ele vai conseguir te entregar, tá bom? Então, basicamente, esses foram os detalhes aqui do nosso Redmi 12, um smartphone que tá fantástico, gente, fantástico. Pra você que não tá com muita grana pra investir, quer um smartphone barato, custo-benefício, que te entrega uma potência, qualidade de tela, qualidade também de áudio e muito mais, mas esse carinha vai te suprir tranquilamente, tá bom? É um baita smartphone, levando em conta o seu custo-benefício, beleza? Lembrando, então, que o link pra compra tá na descrição desse vídeo e, sim, vai ter teste de câmeras nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora lá pro teste de câmeras com esse carinha aqui, o Redmi 12 da Xiaomi. Esse é o teste da câmera frontal do nosso Redmi 12, lembrando, 1080p a 30 fps, que é o máximo que ele vai conseguir te entregar. E lembrando também que esse smartphone, você não tem que ficar com o braço tão esticado, tá? Ele consegue pegar um ângulo de visão confortável aqui pra você ter esse smartphone fazendo a gravação da câmera frontal, tá bom? Aqui vocês já conseguem ter uma noção de qualidade de imagem, qualidade de áudio, então comente aí abaixo o que você achou. Então, esse é o teste com a câmera principal aqui do nosso Redmi 12, lembrando, smartphone de entrada, essa é a qualidade da imagem, a qualidade de estabilização, vocês podem ver que treme um pouco, tá? Mas, no geral, essa é a qualidade que ele vai te entregar. Vou dar um pouquinho de zoom aqui, ó. A imagem fica pior, obviamente, mas já dá pra vocês terem uma noção da câmera principal do nosso Redmi 12. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação e nos vemos nos próximos vídeos. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.